Eu tentei contar de uma forma um pouco diferente, tentar mostrar para as pessoas por que a trilha do Everest é considerada a trilha mais importante do mundo. Pode existir trilha mais longa, pode existir trilha mais alta, pode existir trilha mais bonita pelo mundo, mas não existe nada parecido com o treco ao acampamento base do Everest. Nada, nada, nenhuma outra chega perto. Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou Marina Guedes, jornalista que viveu em um veleiro no Pacífico pelos últimos quatro anos. Hoje estou em terra firme, na Itália, de onde produzo e apresento as conversas que você ouve. Muito obrigada aos nossos apoiadores e ao Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomente o seu através do perfil no Instagram, arroba Café do Luiz. O episódio que você ouve a seguir foi gravado no dia 19 de janeiro. A conversa não foi dividida em série, como eu costumo fazer no podcast Maré Sonora. Por isso, acomode-se onde estiver, para escutar um divertido bate-papo sobre viagens, podcast, literatura e boas risadas, é claro. Bom, hoje eu converso com o Elias Luiz, do Portal Extremos, o maior portal de aventura do Brasil e um dos mais importantes do mundo todo. Elias, muito bem-vindo ao podcast Maré Sonora. Obrigada por aceitar o convite. Olá Marina, obrigado pelo convite. É uma honra estar conversando aqui com você. E vamos conversar, papiar e se divertir. Eu ia começar falando bom dia, boa tarde, boa noite. Como você fala, como você abre, né, geralmente. É, e o pessoal adora isso. Fica à vontade. E você fala um Feliz Natal também. O que é aquilo? Eu estou para explicar isso no meu Telegram. O que acontece, né? Isso é um bordão, na verdade, né, que eu falo. E isso já faz uns, acho que quase 20 anos. O que acontece? Quando a gente fala Feliz Natal, quando chega a época do Natal, é tão gostoso, né, receber um Feliz Natal. E eu vou te contar um exemplo, né. Acho que era agosto, né. Eu fui nos Correios aqui próximo de casa. Era um outro, né, o que eu vou todos os dias, né, entregar os livros. E eu cheguei lá, eu entreguei os livros tudo. Na hora que saí, a mulher falou assim, a mulher muito educada, falou, obrigado, volte sempre. Aí eu virei as coisas e falei, ah, Feliz Natal, né. Isso era agosto. Aí não foi só elas, todo mundo ali caiu na risada. Quem estava na espera, na fila, deu risada. E é exatamente isso, para quebrar o clima, né. Porque é tão automático a gente falar tchau, tchau, e beijo, e você fala alguma coisa, você nunca nem presta atenção no que você está falando. É automático. E quando você fala uma coisa diferente, a pessoa fala, mas fala um pouco, né. Feliz Natal em agosto, Feliz Natal em maio, né. E as pessoas sempre dão risada. No mínimo, no mínimo, as pessoas sorriem, né. E aí, então já valeu a pena, entende. Já quebrou o clima, já... A única pessoa que não gostou de eu ter falado Feliz Natal foi meu sobrinho. Ele tinha uns cinco anos de idade. Ele estava indo embora, é a primeira vez que eu falei para ele, né. Ele falou, tchau, tchau, tchau. Eu falei, tchau, Feliz Natal. Ele, não, não é Natal, não é Natal, tio, não é. Ficou bravo, porque não era, estava longe o Natal. Mas hoje em dia acontece... Eu tinha esquecido disso, né. Ele foi embora, eu falei, tchau. Aí ele que falou, tchau, Feliz Natal. Aí eu que caí na gargalhada. Muito bom, o termômetro de criança é o melhor, né, na verdade. Exato, né. Exatamente. Bom, acho que vão ter vários ouvintes que já conhecem o Elias do Extremos, como a gente antecipou no comecinho. Mas eu queria começar te perguntando, Elias, como é que foi? Para o pessoal que não conhece a sua trajetória no mundo outdoor, nas aventuras, nas trilhas, mundo afora, você saiu da engenharia eletrônica para a fotografia, para a edição do portal Extremos e, de repente, escritor. Como é que foi essa transição? Conta um pouquinho da sua trajetória, Elias. Sempre quando outras pessoas contam isso sobre a gente, eles sempre se romantizam, né. Eu lembro que eu trabalhava na IBM e depois comecei a fotografar. E uma revista de um jornal daqui de Campinas, eles estavam, todo domingo eles estavam entrevistando um fotógrafo da cidade. E teve um domingo que eu fui convidado e o cara contou, né, isso na matéria, né. Falou assim, ah, ele fez técnico eletrônico, estava fazendo engenharia, trabalhava na IBM, largou tudo para viver de fotografia, né. Aquela coisa romântica, hein. Fica até bonito quem ouve e fala assim, ah, vou largar tudo também e viver de amor, né. E a vida não é assim, né. A gente leva os tomos, leva as cacetadas que vai direcionando a gente para alguns caminhos, né. As pessoas sempre veem a parte boa, mas não veem os tomos que a gente leva, né. Mas foi mais ou menos natural, né. Eu estava fazendo engenharia, estava trabalhando na IBM, depois eu tive que sair, eu acabei sendo demitido da IBM e entrei para uma outra empresa para prestar serviço para a IBM. Aí o que acontece? Essa empresa que eu... Era a época do Pager, né. Faz tempo isso. 90 e pouco, né. Porque antigamente quem tinha Pager era só médico, né. E aí a gente tinha... Porque não era a época do celular ainda. Então, quando tinha trabalho, o Pager tocava e eu ia trabalhar. Só que eles me chamavam cinco, sete vezes por mês. O resto eu estava livre. E tipo assim, três vezes que eu trabalhava já era o salário que eu tinha antes na IBM. Então, eu estava bem, entendi, na época. E com esse tempo que sobrava, eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa com esse tempo. Não dá para ficar assistindo televisão em casa, né. Eu nem gosto disso. Aí eu comecei a fazer o curso de fotografia. Aí eu, por conta própria, comecei a mexer com webmaster, né. Com HTML, criando site. E essas duas coisas acabou se sendo. Aí esse trabalho que eu prestava para a IBM, normalmente eu ia atender usinas de cana de açúcar aqui no interior de São Paulo, às vezes Palmas, em vários lugares do Brasil. E o problema que dava é que quando dava a tempestade e cair a raio, eu queimava o equipamento via satélite e eu ia lá fazer a manutenção. Só que aí chegou o momento que eles colocaram um aparelho que evitava de queimar. Então, começou a parar, acabar os trabalhos, né. Só que nisso eu já estava entrando com fotografia, criando sites e foi o que foi me levando. E nisso, eu já fazia um pouco de aventura. Mas é aquelas coisas radicais, né. Ah, vamos fazer raft, né, de dia, de madrugada. Vamos fazer tudo que era coisa que aparecia diferente a gente ia fazer. E eu lembro que muito tempo atrás, acho que foi em 91, 92, uma ex-sogra minha me presenteou com o livro do Amir Klink, né. E ela falou para mim, eu falei, Elias, acho que esse livro combina com você. Eu falei assim, pô, como assim combina comigo? Eu nem lembro hoje em dia por que ela ter falado isso, por que combina, não sei o que eu fazia direito. Mas foi uma das coisas que me marcou, entende? E eu comecei a ver, tipo assim, antes eu lia literatura, livros de ficção, e quando eu peguei um livro de romance, de história real, de aventura, eu falei assim, cara, que fantástico isso. Além de ter toda essa parte de literatura, tem a experiência da pessoa, que é verdadeira, né. Então, isso foi mudando com o tempo. Aí eu comecei a trabalhar com fotografia, aí comecei a trabalhar com site. E isso, com o tempo, quando eu fiz, aí chegou 2004, aí eu fui fazer uma viagem, primeira viagem para fora do Brasil, né, para o exterior, que eu fui fazer, eu falei, pô, eu quero escrever um livro, né. Quando eu voltar, eu vou escrever um livro. E não foi bem assim, eu fui, fiz a viagem, quando eu voltei, nada, escrevi um livro, porque eu tinha vontade de escrever um livro. Como que faz isso? Eu não sei, entende? Aí depois, em 2007, eu mudei para Brasília e casei, né. E eu fiquei longe de tudo. Nessa época, eu já estava fotografando para revistas de aventura e ação, né. E quando eu casei e fui para Brasília, eu fiquei longe de tudo. Além de ficar longe dos amigos, dos familiares, né. Até do trabalho de fotógrafo, eu estava longe. Aí uma coisa que eu pude fazer, eu falei assim, pô, já que eu estou aqui, a única coisa que eu posso fazer para me conectar com a aventura é criar um site, né. Na época, existia a webventa. Eu falei assim, mas como eu vou criar um site para concorrer com a webventa, né. Não tem como, né. Os caras são muito grandes, né. E aí eu lancei extremos. E realmente era assim, eu lancei extremos, todas as notícias iam para a webventa e não vinham para mim, né. Eu falava, pô, mas olha aqui, eu estou aqui, eu existo, né. Mas aí depois foi muito trabalho. Aí eu também larguei o... Eu tinha clientes, né, porque eu criava sites, eu larguei tudo e me dediquei só a extremos. Aí foi aí que o extremos começou a decolar. E aí que começou a ganhar corpo e importância, entende. Então foi indo assim, uma coisa vai ligando a outra, né. Aí depois eu fiz viagem, várias viagens, eu e Cris, queria ver livro. E foi tentando, sempre tentando, sempre errando bastante. E aí para chegar onde eu cheguei hoje. Muito legal. E você sabe, Elias, que tem um detalhe interessante que eu já te contei, mas é... Na verdade, eu mencionei rapidamente para você e aqui alguns ouvintes do Maria Sonora já talvez estejam cansados de saber. Mas o seu podcast foi o meu influenciador. Na verdade, a entrevista que eu escutei, que o Barretta deu para você sobre a aventura dele, naquela série Quarentena, Diários da Quarentena, e eu... Especificamente um episódio que foi num momento super delicado, que eu estava lá na Tasmânia, meio que deprê, meio... Claro, como todo mundo, sem muita perspectiva de que as coisas melhorassem. E aí escutar o Barretta falar, aquela conversa de vocês, foi muito legal. Então foi um pontapé, na verdade, para eu lançar o podcast Maria Sonora. Você é um dos culpados que o Maria Sonora existe hoje. Que maravilha. Eu acho que na vida a gente é que nem o João e Maria, né? Pelo menos é assim que eu penso na minha vida, né? Em vez de eu jogar migalhas de pão, né? No caminho que eu vou percorrendo, eu vou jogando sementes. Algumas os pássaros comem, né? Mas outras germinam, outras florescem e dá orgulho para a gente. É exatamente você, né? Ter lançado Maria Sonora e com tamanha qualidade. Então aí a gente fica mais orgulhoso ainda. E às vezes também, uma pessoa lê um livro e me manda mensagem. Fala, Elias, essa frase me marcou. Ou alguém escuta um podcast. Então são essas sementes, né? Que vão florescendo. E, na verdade, essas sementes que eu joguei não era para eu retornar, encontrar o caminho de volta. Essas sementes, na verdade, me ajudam a continuar, a seguir o meu caminho. Porque cada elogio, cada mensagem de apoio ou motivação que as pessoas me mandam ajuda eu a continuar a minha trilha. Então, quer dizer, e ainda vindo de você, que está produzindo um conteúdo maravilhoso, então aí eu fico ainda mais honrado. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria pegar um gancho nesse tópico e te perguntar como é que foi para você criar o podcast Extremos, que ele veio depois do portal, né? Como é que foi o motivador para você? Algum outro podcast te inspirou? Então, eu criava sites, né? Em 2001, acho, ou 2002, eu comecei a criar o site do Luciano Pires, Café Brasil. Primeiro era o site dele, pessoal, e depois foi o portal Café Brasil, e acho que foi em 2003, ou 2004, ou foi 2006 agora, é por aí, 2004, por aí. O Luciano Pires, ele lançou e começou a ter o programa de rádio, né? Ele tinha um horário numa rádio, e depois a Rádio Mundial, se não me engano, e depois, e ele era meu cliente, eu acompanhava tudo isso. aí depois ele parou com a rádio, e ele falou assim, poxa, eu tenho um baita conteúdo, e ele é um cara muito workaholic, né? No bom sentido, né? Então, ele falou assim, tem tudo esse material, ele está acostumado a produzir, ele quer continuar a produzir, o que eu faço, né? E foi ele mesmo que descobriu, que foi atrás, e que na época ninguém conhecia, que hoje continua, poucas pessoas conhecendo, que é um podcast. Aí ele lançou o podcast dele, né? Café Brasil, que na minha opinião, eu acho que é o melhor do Brasil, tanto em conteúdo, em qualidade, em tudo. E eu recomendo para quem estiver ouvindo aí, escutar, acompanhar ele. Aí quando eu lancei o Extremos, eu lancei o Extremos em 2007, e lancei o Portal, isso no final de 2007. E eu tinha já em mente, falei assim, com a experiência que eu vinha do Luciano, falei assim, ah, eu quero lançar podcast também. em 2010 foi o que eu fiz, eu fiz dois metas, né? Dois testes. Eu peguei meu iPhone, te pendurei no guarda-roupa, o microfone assim, na minha altura, né? Aquele microfone do próprio aparelho, né? Que vinha junto. E eu estava casado na época, eu e minha esposa, e nós gravamos, né? E aí eu falei, nossa, é legal. E era, tipo assim, uma troca, né? Um falava, o outro continuava. Eu falei, pô, ficou no joio. Eu fiz um roteirinho, e depois falei, agora deixa eu editar, deixa eu ir lá escutar. Na hora que eu coloquei no computador, na hora que eu escutei a minha voz, falei, que isso? Que voz é essa? Essa minha voz não é, não é. Na minha cabeça, minha voz era igual do William Bonner. A única coisa que eu não falava é boa noite, mas o resto deveria ser tudo igual. E eu fiquei assustado, eu falei, eu não vou colocar nunca isso no ar, imagina, eu não quero mais isso. Aí depois, eu já tinha gravado dois, falei, vai os dois pro ar, e foi em abril de 2010, já tá fazendo 11 anos, e aí eu fiquei um ano, com esse negócio, não, não gostei, isso não é pra mim, essa voz, ninguém vai gostar. Aí depois, acho que em 2011, eu comprei um microfone externo, já melhorzinho, aí deu uma melhorada na voz, entende? Mas aí depois eu perdi a vergonha, na verdade, né, esses são os medos, né, tudo que eu venho aprendendo nos últimos anos, com minhas viagens, com livros, e tudo, o meu trabalho, eu percebo que, o medo, como emperra muitas pessoas, né, e o medo da voz, né, de não estar legal, logo eu superei, falei, dane-se, né, e outra, eu sou o que falo menos, eu entrevistado que fala mais, e assim fui perdendo o medo, e falei, ah, beleza, aí acho que a partir de 2002, 2011, 2012, começou a ser, na época eu queria que fosse semanal, que o Luciano Pires também lançava um por semana, um a cada sexta-feira, mas não funcionou, porque a forma que eu produzo podcast, é acompanhando as pessoas que estão viajando pelo mundo, né, não tem como eu falar pra pessoa, ah, sexta-feira a gente vai gravar, o cara tá pedalando lá na, sei lá, tá na Austrália, o outro tá caminhando lá na PCT, ele não vai ter, ele tem o dia dele de chegar, entende, então eu comecei a entender isso, e no começo, eu tava tentando produzir um por semana, nossa, mas era muito difícil, porque eu produzia um, e, cara, uma semana voa, né, eu nunca tinha prestado atenção que a semana voasse tanto, quando você começa a ter uma tarefa que você tem que entregar toda semana, né, então eu acabava de escrever um podcast e colocar no ar, já tinha que começar a escrever outro, falei, não, não quero isso, é muito trabalho, mas o que é que é o negócio, a experiência, né, você vai trabalhando, você vai aprendendo, teve dias de eu gravar no mesmo dia três podcasts, né, na mesma semana cinco, seis podcasts, porque pedia, né, porque as pessoas que estavam viajando estavam dispostas nesses dias, então, aí começou, eu li uma frase, hoje ainda, tipo assim, não é que as coisas ficam mais fáceis, a gente que ganha experiência, né, na verdade, né, parece que as coisas ficaram mais fáceis, não, mas a gente vai ganhando experiência, vai aprendendo, então, hoje em dia, se tiver que gravar três, quatro, cinco num dia, não tem problema nenhum, entende, então, e foi assim, foi indo, e é mais ou menos, não sei se você tá passando por isso, mas acho que há uns dois anos, acho que começou a ganhar mais corpo, né, o podcast, e sair nas mídias, os canais de TV, ou que tem portais de notícias, já tem podcast, mas eu não sei se com você ainda é assim, né, mas quando eu falava podcast, a pessoa falava, pode o quê? O que que é isso, né? Eu tenho um amigo que, é, falou assim, ele não sei por que o Elias grava podcast, quem escuta isso? Pra quem que ele grava isso? Nem dá dinheiro, não dá nada, porque ele faz isso, né? Então, ainda bem que eu não escutei essas pessoas, né, então, é aquele negócio, né, siga a sua voz interior e vai, faz o que você tem vontade. É verdade, eu confesso que eu tô bem engatinhando nesse universo, é super empolgante, eu acho que essa possibilidade de trabalhar com essa mídia de áudio é muito legal, é um alcance sensacional, que às vezes você conhece alguém que tá lá em Singapura te escutando, que você não faz ideia de onde esteja, é muito legal, é muito amplo e acho que é surpreendente o tempo todo. Eu acho que me remete a gente um pouco, né, que tem um pouco mais de idade, é o tempo do rádio, né, esse negócio de você escutar, né, então, eu lembro que eu escutava quando era pequeno, eu escutava telecurso segundo grau, a gente comprava postilinha, eu e meu irmão e seguia, então, esse negócio, em casa não tinha televisão quando a gente era pequeno, só fui ter televisão acho que com 18 anos, então, a gente, nossa família, nós fomos em sete irmãos, né, duas mulheres dormiam num quarto e cinco homens dormiam no outro quarto. Eu sempre falo que eu fiz faculdade dentro de casa, porque eu era o mais novo dos homens, né, então, você vai aprendendo com os outros irmãos que têm mais idade e vai apanhando deles também, que é outra coisa, outra lição pra vida, mas você já começa apanhando dentro de casa, não precisa apanhar lá fora. e eu lembro que a gente escutando o campeonato, acho que, não sei se era mundial brasileiro, de vôlei feminino, cara, a gente vibrava como se a gente estivesse dentro do estádio, né, então, parecia que a gente tava vendo, Ana Moser levantando, cortando, sei lá, mas, então, e era uma vibração dentro do quarto, a gente torcendo, e pra gente era, isso era muito claro, parece que a gente enxergava tudo, né, esse lance de você não dar tudo pronto pra pessoa, né, você não ter o vídeo ali que mostra toda a cena, você acaba sendo obrigado a criar isso na cabeça, né, então, pras pessoas criativas, né, então, isso é, isso é um mundo novo que você cria, né, cada vez que você ouve algo diferente, então, eu acho que o podcast tem esse alcance, é diferente, né, não é, não concorre com o YouTube, com essas outras mídias, né, então, é uma outra mídia que vem aí pra ajudar, tipo, uma pessoa que vai correr, ou pedalar, ou tá dirigindo um carro, ele não vai ficar assistindo algo, né, então, escutando algo ele fica, né, então, eu acho que a gente tem um grande mercado na frente. E, Elisa, um desafio que eu imagino que seja pra essa, pro pessoal que trabalha com podcast, pra gente que faz o podcast, é o estímulo de continuar, você tá nessa caminhada já, há mais de 10 anos, né, qual é o seu, como é que você se mantém inspirado pra continuar fazendo? Bom, acho que a resposta é em você mesmo, é, você escutou um podcast diferente, totalmente diferente do que eu gravava, né, eu criei uma série aqui, ali, por pessoas, né, duas pessoas que me cutucaram, Elias, quarentena, produz alguma coisa de quarentena, que tá todo mundo perdido, não sei o que, eu falei, tá bom, deixa eu pensar em algo, né, então, o que motiva em tudo na minha vida, né, até com o Extremos, com tudo, é que a gente nunca tá fazendo a mesma coisa, né, a gente sempre tá procurando melhorar, ou acrescentar alguma coisa, com podcast, mesma coisa, eu faço as coberturas das expedições, das pessoas de cicloviagem, ou de trilhas de longa distância, que elas fazem, que é super legal isso, porque acaba virando uma série, né, e no começo eu nem pensei esse lance de série, nem era famoso esse negócio de série, depois que veio Netflix, que ficou famoso esse negócio de séries, né, e o lance de eu acompanhar, então, vamos supor, uma pessoa tá fazendo uma viagem de um ano, né, pela América do Sul, todo mês eu gravo um podcast com eles, pra contar o que aconteceu naquele mês, e no mês seguinte, mesma coisa, e eu não notei que isso ia virar uma série, e as pessoas adoram séries, né, as pessoas ficam me cobrando, Elias, cadê o podcast de tal pessoa, cadê o podcast, grava logo, né, quer saber o que aconteceu, então, cada vez eu ia modificando alguma coisa, e esse lance da, quando começou a pandemia, o ano passado, eu falei assim, eu preciso criar uma série especial, né, e aí foi que eu comecei a convidar, várias pessoas importantes do esporte, e eu tenho, aí depois eu fiz uma outra série também, o Barreto também participou, então, eu tenho em mente várias séries pra produzir, séries diferentes, que não dependem da pessoa viajar, então, são temas que eu crio, que eu vou convidar pessoas, então, é isso, acho que na vida, né, por mais que a gente esteja fazendo algo que parece que é o mesmo, né, a gente sempre acrescentar uma novidade, isso que dá um gás, isso que dá o tesão da vida, pra você querer continuar. Uma coisa que me chamou a atenção, tanto no podcast, quanto no portal Extremos, é o seu trabalho de acompanhamento das temporadas de escalada no Everest, você tem essa cobertura quase que imediata, né, das ações que estão rolando lá, como é que é esse trabalho seu, Elias? Então, isso hoje, no Extremos, é o carro-chefe, né, o pessoal ficou o ano inteiro esperando pra chegar a temporada de abril e maio, que é a escalada do Everest, né. O mais interessante é que isso nasceu antes do Extremos, né, como eu já fazia site, eu conhecia o Vitor Negrete e o Rodrigo Rainer, que são daqui da cidade, e eles foram escalar o Everest, foi em 2004, acho que foi isso, 2004, 2005, é. Aí eles foram escalar, e estavam escalando lá, e teve o dia do ataque ao cume, e eu tinha um site na época, né, era, acho que era portal do Trekking, e nem tinha nada a ver com Extremos. E no dia do ataque ao cume, eu falei, cara, tá acontecendo agora, cara, agora, nesse momento, os caras estão indo pro ataque ao cume, estão a 8 mil metros, estão escalando, o que que eu faço? Aí eu abri uma página lá, e comecei a contar a história, né, onde eles estavam, a posição deles, e aí comecei a receber notícias de, outros alpinistas que estavam escalando. Aí era gente casando, gente morrendo, gente perdida, gente que chegou no cume, então tudo isso, eu fiz nessa primeira vez, que foi isso há, acho que 15 anos atrás, sei lá, 14, nem lembro direito, eu contei essa história do ataque ao cume, aí depois comecei a fazer a cobertura da temporada inteira, né, então, toda temporada do Everest, eu contato todos os brasileiros que vão escalar, os que eu não contactei, entram em contato comigo, porque querem participar, muitas vezes, tipo assim, eu descobri brasileiro escalando, quando chegou, quando eles estavam lá, já nos primeiros dias de escalada, que eu não estava sabendo, mas um conta para o outro, e avisa para mim, ah, Elias, tem mais um brasileiro aqui, então, às vezes são pessoas que, meio avesso à internet, então, não querem aparecer tanto, mas quando eu descubro, eu convido eles para participar, eles sempre topam, né, então, é interessante, porque cada temporada é uma coisa diferente, né, que vai acontecer, e são pessoas diferentes, brasileiros diferentes, que estão indo escalar, e estão indo escalar a montanha mais alta do mundo, e super perigosa, entende? Então, é emocionante isso, e você cria aquele clima, né, são quase dois meses de cobertura, né, são quase dois meses eles escalando, se aclimatando, e para chegar no último dia, que normalmente é a segunda semana de maio, que quando eles vão fazer o ataque ao cume, aí quando chegam no ataque ao cume, eu faço a cobertura, assim, se possível, minuto a minuto, né, lógico que não é, mas hora a hora eu vou dando a posição deles, e eu tenho, é diferente, tem uma outra pessoa que faz também a cobertura, que é o Alan Arnett, um americano, só que ele faz em texto, eu faço, além do texto, vídeo, áudio, foto, podcast, e tem o mapa lá, tem a imagem do Everest, que eu vou colocar na posição, onde que eles estão na montanha, então, isso cria um êxito, que as pessoas, aquele, as pessoas aguardando, né, aquele momento de anunciar quem fez cume, né, então é legal, o dia de ataque ao cume é fabuloso, né, e todo mundo ligado, todo mundo torcendo e acompanhando. Maravilha, e eu não te contei, mas eu, tô aqui na Itália agora, mas eu cresci em Campinas, eu sou praticamente campineira. Ah, é? Sim. Da onde? Que bairro? Eu cresci na cidade universitária, entre aquela, aquela área de Barão, cidade universitária, e aí, voltei para Campinas, para fazer jornalismo na PUC, passei mais quatro anos em Campinas, e aí, de Campinas, fui para Manaus, trabalhar como jornalista em Manaus, logo ali, né, do ladinho. Que barato. Ah, olha que legal o podcast, né, você tá na Itália, eu tô em Campinas, no Brasil, a gente conversando como tivesse aqui num bar, né? Muito legal, muito legal. E, nessa história de Everest, eu queria te perguntar uma coisa que, acho que, eu não sei se foi ano passado, ou se foi ano retrasado, aquela foto clássica que saiu, acho que em todos os veículos de comunicação possíveis, daquela imensidão de pessoas num trecho da escalada, aquilo lá, realmente rolou aquela galera, daquele monte de gente, como é que, como é que você percebeu aquilo? Então, e quem tirou essa foto foi o Nirmal Purja, né, que é o que escalou ontem, antes de ontem, alguns dois, três dias atrás, o K2 no inverno, né, uma montanha, o K2 foi a última montanha de 8 mil metros a ser escalada no inverno, e esse cara é muito fera, e ele tava fazendo a escalada dele das 14 montanhas acima de 8 mil metros em seis meses, coisa também absurda, né? Tudo bem que ele usou cilindro de oxigênio em algumas montanhas, mas não diminuiu o efeito dele, né? E ele fez essa foto, mas o que acontece, aí todo mundo cai de pau, né? Como o Everest tá comercial, e realmente, lógico, o Everest é comercial, né? Poucas vezes ele não foi comercial, poucas pessoas escalam o Everest de forma alpina, né? Como muitos acreditam que deveria ser, né? Mas o que acontece, por que o motivo da fila, né? Porque alguns anos aparece uma foto com fila e outros anos não, né? É a natureza, né? Tudo, a escalada do Everest depende da natureza, normalmente tem 500, 600 pessoas, 700 pessoas do lado nepalês pra escalar o Everest. Do lado chinês, eles já limitam pra umas 250 pessoas, né? Então, isso eu acho interessante também. Só que acontece, eles dependem de uma janela de bom tempo pra fazer o ataque ao cume. E essa janela acontece em maio, então eles treinam, faz todo o ciclo de aclimatação em abril, ou até a primeira semana de maio, e depois pra estar pronto pro ataque ao cume. Pro ataque ao cume acontece normalmente, pode acontecer entre o dia 7 até os dias 20 e pouco de maio, né? Então são duas ou três semanas. Só que essa janela de bom tempo, ela não fica aberta, né? Entre aspas assim, né? Ela não tem um bom tempo todos os dias, né? Então vamos supor, nesse espaço, vamos colocar um espaço de 10 ou 15 dias, né? Duas semanas, não são todos os dias bons para estar no cume, né? Vai estar perigoso alguns dias. Então, às vezes, a janela de ataque ao cume, às vezes são três, quatro dias. Então aquelas 600 pessoas, 700 pessoas que estão esperando escalar o Everest, muitas querem ir na primeira, no primeiro ataque, entende? Normalmente, o primeiro ataque que quem faz são os Sherpas que instalam as cordas. Depois deles, aí que começa a parte comercial. E normalmente as pessoas, a gente costuma ir nesse primeiro puxão, né? Nessa primeira leva. Por quê? A pessoa não quer arriscar pra... Será que vai ter outra? Será que vai ter outra chance? Então, quase sempre nessa primeira investida pro ataque ao cume, muitas agências querem ir. Aí acontece isso mesmo, né? Aí aquela fila imensa, que é coisa ridícula, né? Imagina você escalando em uma filinha pro topo do seu sonho, né? O sonho mais absurdo, mais alto que você poderia ter e você é obrigado a estar ali na fila. Agora tem anos que não acontece isso. Por quê? Porque a janela está quase todos os dias bons. Você olha assim, teve 11 dias bons de ataque ao cume. Então aquelas 600 pessoas é dividida em 11 dias, então dilui bem, você não vê isso, entende? Então, tudo depende da natureza. Se tiver 300 pessoas só, vamos falar, ah, então vamos proibir, vamos fazer só 300 pessoas. Se tiver janela de mau tempo, só dois, três dias, vai acontecer fila do mesmo jeito, entende? Eu até penso que poderia limitar o número de pessoas, mas se limitar, isso já aconteceu no passado, se limitar, vai inflacionar o custo pra escalar, porque a demanda vai ser imensa, né? Hoje em dia, já a cada ano, por mais tragédia que ocorra, a cada ano aumenta a procura de pessoas querendo escalar o Everest. Se você falar que não, só 300 pessoas vai escalar o Everest, imagina a procura que não vai ser. Imagina as pessoas que têm dinheiro o quanto não vão oferecer. Se hoje, sei lá, vai escalar o Everest em torno de 50 mil dólares, isso daí vai triplicar, quadruplicar, entende? Então aquela pessoa que não tem tanto poder financeiro assim, esquece, ele nunca mais vai poder escalar o Everest. Custa em torno de 50 mil dólares um ataque ao cume no Everest? É, a escalada toda, né? Hoje em dia, pra você fazer uma caminhada até o campo base do Everest, tá em torno de 4 mil a 4.500 dólares, né? Só pra você caminhar. Eu já fiz isso em 2010. Agora, se você quer... E muitas pessoas que... E eu tô escrevendo... Nesse momento, eu tô escrevendo um livro sobre o Everest, né? Devo lançar agora em abril ou maio. Calma aí, não conta ainda não. Não conta ainda não. Essa era uma outra pergunta. Calma aí. Ah, tá bom. Muitas pessoas falam assim, que, Elias, mas você foi até a base, por que você não escalou o Everest, né? Você já tava ali? Parece, tipo assim... Pra as pessoas parece tão simples, né? Primeiro que, tipo assim, o esforço físico é absurdamente diferente, entende? Ali a caminhada que eu fiz durou... Tudo durou 17 dias, né? A escalada do Everest, eles têm que fazer essa mesma caminhada que a gente faz. Eles fazem igualzinho, com os mesmos signos de aclimatação. E ali começa a parte dura. E ali eles levam mais ou menos mais um mês ou 40 dias pra fazer todo o signo de aclimatação e escalar. E outra. E também muda o valor, né? Dos 4 mil dólares que eu tô pagando, sobe pra quase 50 mil dólares, entende? Então, tem uma pequena diferença. Muito legal. E, então, caindo na sua outra principal atividade atual, que é escritor, né? Você tem feito... Você tá uma máquina de escrever, basicamente, né? Todo ano você tá lançando um livro desde 2018. 2018, você tá lançando uma média de um livro por ano, né? O primeiro foi o tour do Moblenk, né? Em busca de Emily. Depois você lançou no ano seguinte... Não sei se eu vou saber falar direito. Kongsleden. É isso mesmo? Kongsleden. É Kongsleden. Kongsleden. Uma caminhada no Ático. O ano passado você lançou o seu terceiro, Rocky Mountains, Uma Aventura pela Great Divine Trail. E agora você tá com todo o vapor pra fazer o Everest e a trilha dos sonhos. Eu vi uma entrevista que você deu que você falou que, às vezes, se inspira pra... Tem uma ideia pra escrever um livro tomando banho, no meio do chuveiro. Como é que é isso, Elias? Tá bom. Eu vou falar uma coisa aqui, mas vou falar baixo pra ninguém escutar. Vai ter o quinto livro esse ano também. Ninguém tá sabendo disso ainda, mas eu recebi a resposta ontem. O patrocinador confirmou, então, acho que esse ano eu lanço dois livros juntos. Então, vai ser o quarto e o quinto livro. Mas o que acontece? Eu tenho uma amiga que falou assim, Elias, nossa, eu queria ser prático, assim, dinâmico, que nem você. Você viaja, faz livro, lança livro. Viaja, lança livro, né? E é aquele negócio que a gente tava falando, quem vê de fora só vê a parte boa, né? Não vê o tanto que você se ferrou pra chegar nisso, né? Que nem eu falei pra você, em 2004, eu fiz a primeira viagem, eu falei, eu vou escrever um livro sobre essa viagem. Fiz um mochilão pela América do Sul. Cara, eu voltei e eu falei, tudo bem, eu fiz a viagem, né? Mas e agora? Como que faz esse negócio? O que é esse negócio de escrever livro, né? Então, você volta perdido e na hora que todo mundo fala, pô, escreve um livro, faz uma... Mas você... pra onde eu começo, entende? E aí passou isso em 2004, falando, hein? Eu lancei o meu primeiro livro em 2018, 14 anos depois. Em 2007, eu mudei pra Brasília, foi quando eu casei, mas eu casei um ano depois, mas logo que eu cheguei, eu perdido, eu sem ninguém, sozinho lá, falei... Aí eu mergulhei no livro, naquele livro de 2014, que é o Mochilão pela América do Sul. E em dois meses eu escrevi o livro. E eu falei, pô, ficou legal, passei pela amiga, que era jornalista, pra fazer a revisão, ela fez, e ela gostou, falou... E ela, pô, Elias, gostei, eu quero fazer essa viagem também. Eu falei, pô, legal o livro, já funcionou um pouquinho já, né? Mas acontece, isso era 2007, cara, eu tava mais perdido que barata tonta, entende? E aí, como que publica isso? Quanto custa isso? É muito caro, entende? E tudo muito difícil, não tem as facilidades de hoje, de 2020, né? É 2021, né? E eu não lancei esse livro, esse livro ficou parado, né? Aí, 2010, eu viajei pro Everest, 2012, e eu viajei pro Everest, falei, pô, mais uma oportunidade de escrever livro, e também não escrevi. 2010, eu comecei a escrever um livro de ficção, que também não foi pra frente, escrevi dois, três capítulos, parei. Aí, 2012, eu fui fazer o tour do Mont Blanc, né? Que é uma caminhada de 170 quilômetros, começa na França, depois você passa pela Itália, depois você passa pela Suíça, e termina na França, né? E eu fiz a viagem, e era uma viagem mais curta, e eu nem pensei, falei, ah, eu não vou escrever livro. Aí, eu tentei escrever um segundo livro de ficção, com outro tema. E também, escrevi uns três capítulos, e parei. Mas o que que é? Tudo aquele medo de uma coisa que você nunca fez, entende? Então, você fica emperrado em várias coisas, você fica batendo cabeça, e não tem uma pessoa ali, eu nunca tive, nunca fiz um curso de nada, só o curso de fotografia que eu fiz lá em 1997. O resto foi, tipo, tudo na raça, se aprendendo, batendo cabeça, com o HTML foi a mesma coisa, muita coisa só autodidata, mas não é assim, ah, eu nasci pra isso, não, eu vou bater cabeça até aprender, então foi isso, em 2012, fiz o Turmão Blanc, e nem pensei em escrever o livro, aí em 2014, falei assim, cara, e se eu escrever um livro do Turmão Blanc, que é uma viagem que eu fiz mais recente, tá mais quente, não é uma viagem tão longa, talvez seja mais fácil pra eu escrever, e comecei a escrever em 2014, Aí, é que ele gosta, mesma coisa de sempre, você começa a escrever um, dois, três capítulos, e para, eu não saía disso, eu tava preso nisso ainda, aí passou um ano, aí eu, passava um ano, aí eu pegava ele durante um mês e escrevia alguma coisinha, aí passava outro ano e peguei, aí quando chegou 2017, falei, cara, eu tenho que escrever esse livro, tenho que terminar, né, e aí eu peguei firme e eu terminei o livro, terminei o livro no final de 2017 e lancei em 2018, então é aquele negócio, as pessoas falam, nossa, mas você tá uma máquina, mas não, eu levei 14 anos pra escrever um livro, né, e eu escrevi livro que eu não lancei, eu escrevi ficção que não terminei, entende, então eu bati muito a cabeça, o primeiro livro levou quatro anos pra ser escrito, o Kung Sladen levou um ano e meio pra escrever, o Rock Mountains levou nove meses pra escrever, o Everest levou dois meses, entende, é aquele negócio, né, como eu tinha falado no começo, não é que as coisas ficam fáceis, a experiência vai te ajudando a cortar esses caminhos, né, e você fica mais focado, né, talvez aquele lance que você falou, que realmente o que acontece comigo, muitas ideias que eu tenho, é quando eu tô tomando banho, né, eu brinco, eu brinco que a água quente, né, deve ativar meus dois neurônios, eles devem funcionar e criar alguma coisa, mas não, sabe o que é que eu percebo? Que eu acho que a a água cai na cabeça e você fecha o olho e você se desliga de tudo, entende, e até nenhum barulho praticamente externo te interrompe, porque você tá escutando aquele barulho da água, então ali você tá imerso em você mesmo, nos seus pensamentos, então eu acho que por isso que banho funciona, por isso que tem épocas do ano, é, quando eu tô escrevendo eu tomo bastante banho, né, vou começar a escrever livro debaixo do chuveiro, pode arquitetar um patrocínio com empresas de abastecimento de água, né, também, é, eu tô de corona, né, mas, com certeza, tem seus ouvintes aí, vai ter muitos que vão falar, ah, eu também tenho ideias boas no banheiro, no chuveiro, com certeza. E tem uma, tem uma história bem interessante que, tem muito fotógrafo que ele sonha em fotografar a onça, você sonhava em fotografar um urso, né, chegar perto de um urso e de repente você se viu numa situação bem complexa no, no Canadá, né, Elias, como é que foi isso? Conta um pouquinho dessa experiência de chegar perto de um urso na, na sua trilha lá no norte da América do Norte? Então, normalmente as pessoas têm medo de bichos, né, os fotógrafos têm essa doença que eles, que a gente não tem medo de nada, né, praticamente, né, por quê? Porque a gente quer fotografar a cena, né, o que a gente tá pensando na cena, não importa o que é. Teve uma vez que eu tava aqui em Campinas e eu tava indo trabalhar, acho que, não, não tava indo trabalhar não, é, acho que tava assim, tava indo prestando serviço na IBM, que eu tava indo para a Holândia, próximo da Bosch e tinha um acidente. E aí eu parei o carro, já tava começando a fotografar naquela época, tinha acabado de fazer curso, eu parei meu carro um pouco mais pra frente, voltei aí caminhando e esse caminhão que tava no acostamento ali na parte do meio da pista, né, no guardrail e sofreu um acidente e o motorista acabou, acho que, não sei se ele tentou pular do caminhão e acabou morrendo, prensado ali, né. E eu como fotógrafo, eu fui ali, fotografei todas as cenas, fotografei a carteira do motorista dele e dei um giro 360 graus no caminhão pra fotografar a cena em todos os ângulos, né. E eu corri pro Jornal da Cidade e entreguei lá pra eles. Eles perguntam, Elias, mas a gente precisa disso? Falei, tá aí na foto. Só que era aquela época de negativo, né, então eu entreguei o rolo de filme. Eu falei, não, tem tudo aí. O cara perguntou, olha só, né. O cara perguntou, mas teve morte? Falei, teve. Ah, então tá bom, a gente vai publicar. Então, quer dizer, o lance do fotógrafo, você põe como se você fala, assim, ó, tô trabalhando, né, eu tô fazendo, você tenta, é, não fazer parte daquilo. Na hora que eu vi o corpo da pessoa, eu falei assim, cara, né, eu nunca, nunca tinha ido no enterro na minha vida, né, isso eu já tava com trinta e poucos anos, e eu vi uma pessoa morta ali e você fala assim, não, é trabalho, é trabalho, entende? Então eu acho que, tipo assim, quando a gente vai pra natureza, também, o fotógrafo, ele quer registrar cenas, as cenas mais bonitas, o pôr do sol, a aurora boreal, tudo, e bicho, a mesma coisa, entende? Então, pra nós é um trabalho, eu quero fazer um registro, e é o registro da história, não é qualquer um que vê uma onça, que vê um urso, que vê qualquer outro bicho, né, na trilha. Então a gente meio que se desliga desse lance do perigo, né, por mais que também, na verdade, não é tão perigoso assim o urso, né, só se ele estiver nos dias dele, né, mas o problema é que a gente nunca sabe que dia que ele tá. Mas o que acontece, quando eu fiz a Kung Sladen, lá diziam que era possível encontrar o urso, né, só que era muito difícil, na verdade, né, e eu juro pra você, todo dia eu caminhava procurando pegada de urso, e eu vi trocentas pegadas, e pra mim todas eram de urso, né, e eu olhava assim e ficava com dúvida, será que isso é de urso? E não é, e será que é? E eu terminei a trilha, não vi urso nenhum, e as pegadas que eu achei que era pegada, eu fiquei na minha cabeça, eu falei, não sei, eu nunca vou falar que é, porque eu não tenho certeza, né. Aí isso foi em 2017, em 2018 eu vou pra Razzle Rock Mountains, fazer a trilha da Great Divide Trail, né, 1.100 quilômetros de caminhada no meio das montanhas, no meio do nada lá, e no primeiro, no segundo dia, a partir do segundo dia, eu começo a ver pegadas de urso. Quando eu vi a primeira pegada de urso, parecia que tava escrito, ó, urso, bear, né, ali do lado, porque não tem como você confundir. Tudo que eu tinha visto lá na Kong Slay não era nada, não era urso nada. Quando você vê a pegada de urso, você fala assim, caramba, passou um urso aqui, entende? E depois, no tempo, você já até começa a falar, foi um urso preto ou foi um urso marrom que passou aqui, né, você começa a se acostumar e, lógico, tem uma pequena diferença de um do outro. E eu, todo dia eu via pegada de urso, todo dia, e eu louco pra fotografar, eu já vinha com essa ânsia de fotografar urso da Kong Slay, que eu lá, eu caminhei lá 25 dias e não vi, né, eu saí desanimado, falei, poxa, que pena, né? E lá nas Rock Mountains eu comecei a ver a pegada e todo dia, todo dia, só que, mas aí fica pra, não vou contar tantos detalhes, fica pra quem quiser ver o livro das Rock Mountains, a minha companheira adorava cantar, né, e cantava alto, e contava história alta, e depois eu notei que fui perceber que isso era pra espantar os bichos, né? Aí chegou um dia que eu falei, Daiane, não dá, não dá pra continuar assim, né? Você fica espantando, eu quero ver o urso, você fica espantando o urso, e você cantando, você não vai espantar o urso, você vai espantar tudo que dá bicho, nem mosquito a gente tá encontrando, né? Porque realmente, vocês vão espantar tudo, o natural dos bichos quando encontram a gente é fugir, né? Qualquer bicho. Então a gente não via nada, só via os esquilinhos lá que são curiosos, né? Quando chega a 15 metros eles vão lá e se escondem na toca deles. E foi batata, poucos dias depois que ela parou de cantar e a gente deu cara a cara com o urso, aí é fenomenal, né? Tipo, pra eu que tava querendo ver adrenalina, né? Você se sente vivo, né? Você fala assim, cara, tudo valeu a pena, né? E tudo isso também eu tô contando porque se ele tivesse feito bu pra mim eu teria caído morto, duro, né? De susto, né? Não pense que eu sou assim corajoso, não. Eu sou encorajoso enquanto ele não tá correndo atrás de mim, entende? E ele não fez nada e o bobão do urso ele nem notou a gente, né? A gente parou lá eu tava guiando nesse momento de sorte, né? Porque assim eu tava na frente linha de frente pra tentar fotografar eu não consegui e o urso ele tava caminhando tava chuviscando uma trilhinha aquela trilhinha que é mata dos dois lados só tem aquela trilha ia dar na nossa frente ele vinha contra a gente e a gente tava indo contra ele a gente parou e ele continuou porque ele não viu a gente e nisso ele tava a 12 metros de repente ele tava a 10 metros e eu tava com o spray bear, né? no... na alça do peitoral da mochila, né? só que tava no mosquetão e eu coloquei e eu tava com a máquina fotográfica que como tava chovendo eu abri um pouco a anorak e coloquei a máquina por dentro do anorak então tava um do lado do outro, né? E o urso caminhando assim não vendo a gente eu coloquei a mão assim pra pegar o spray bear mas eu falei pô, mas acho que eu vou pegar a máquina vou pegar o spray bear aquela dúvida de qual pegar, né? E de repente o urso pega assim levanta a cabeça olha e me vê mas no exato momento que ele me viu ele já começa a virar o corpo, né? pra fugir e na hora que ele começa a virar o corpo eu já começo a baixar o meu anorak e ele vira e ele começa a correr e eu começo a correr atrás dele, né? E minha companheira congelada lá atrás porque ela tinha muito medo de urso e de repente passa do... eu corri assim uns 10, 12 metros e era uma curva eu sumi sumiu eu e o urso ficou só a menina lá atrás falando o que que aconteceu, né? e eu saí correndo atrás do urso que nem louco e já armei já liguei a máquina tudo só que aí eu corri acho que uns 50 metros não achei mais ele, né? e eu acho em algum momento ele saiu pra lateral e se escondei e se enfiou no meio das árvores lá e eu não vi ele então aí nessa vez eu não consegui mas nas Rock Mountains eu acabei encontrando nove ursos então é uma experiência quase tão transcendental quanto ver eu não sei qual que é melhor é verdade se foi ver urso ou foi ver a aurora boreal lá na... são coisas incríveis, né? e aquela coisa porque é um ser vivo ali, né? e aquela coisa quando eu vi o urso fica aquela coisa na cabeça o que que é isso, né? eu nunca vi um bicho desse na minha vida eu nunca fui num zoológico ver um urso, né? e quando você vê um cavalo você fala ah, é um cavalo você se identifica é um cavalo sabe que não tem perigo e beleza quando você vê um cachorro beleza mas você fica meio assim porque você já conhece a raça sabe se é mais perigoso ou não é quando você vê um urso aquela imagem nunca criou na sua cabeça, né? tudo bem você vê o televisão mas quando você vê ao vivo, né? e aquela imagem se forma na sua cabeça e aí os neurônios começam a funcionar a trabalhar e falam mas o que que é isso? o que que é isso? aí de repente vem a notícia, né? algum neurônio lá solta é o urso então essa adrenalina de você ver pela primeira vez isso isso é fantástico qualquer bicho diferente, né? que eu encontrei na trilha é desse jeito, né? pra mim eu adoro então eu quanto mais eu encontrar mais eu vou gostar muito legal e Liz o seu trabalho atual no livro que você deve lançar logo mais sobre a trilha do Everest o que que você pode antecipar pra gente sobre esse material? ó nós estamos em 2021 eu leio sobre o Everest acho que desde noventa e pouco noventa e nove dois mil eu não sei e desde aquela época eu sempre na verdade eu li muito sobre os três polos, né? o polo sul o polo norte e o Everest que é o chamado do terceiro polo então eu li muito a Mecklinck eu li muitos Chakerton e muitos outros navegadores, né? e autores escritores e li muito sobre o Everest as escaladas os trekking ao acampamento base o Luciano Pires que foi meu cliente também fez a trilha ele lançou um livro ótimo também sobre o Everest e outras pessoas também eu li e quando eu fiz o trekking ao acampamento base do Everest não sei se foi por causa disso eu não voltei tão animado pra escrever porque eu falei assim ah, tanta gente já escreveu o Tramontino o Carlos Tramontino também escreveu sobre o Everest a trilha, né? e ficou aí também pela dificuldade que eu tinha de escrever isso foi em 2010 quando eu fiz a trilha e depois tudo bem em 2018 eu lancei o meu primeiro livro o Tour de Montblanc aí em 2019 com o Sleden e em 2020 o Rock Mountains aí chegou a pandemia e eu tinha um projeto um projeto legal pra fazer uma viagem pra fazer que ia resultar em livro e aí teve que ser cancelado por causa da pandemia e aí eu já tinha pensado num projeto falei, então tá bom então no final do ano eu faço uma eu vou alterar o projeto vou pra outro lugar no final do ano eu viajo que talvez vai estar melhor a pandemia e beleza já tenho garantido uma viagem pra escrever livro pra 2021, né? que eu tô nesse projeto de escrever um livro por ano só que acontece, né? aí começou a chegar junho julho, né? quer dizer aí eu lancei o livro das Rock Mountains em comecinho de julho beleza aí passou um mês, cara aí começou a coçar falei, ah, eu quero escrever eu quero escrever alguma coisa aí eu já comecei a bolar alguma coisa pra escrever falei, ah, tá bom minha viagem vai ser em dezembro então eu vou pensar o que eu vou fazer nesse tempo, né? tudo bem eu tenho o site tenho os podcasts tenho outras coisas pra fazer mas eu queria escrever, né? que é onde eu me encontrei melhor acho que hoje em dia é como escritor e eu louco pra escrever alguma coisa eu comecei a bolar algumas coisas aí eu falei, cara sabe uma coisa? a história do Everest eu ainda não escrevi e seria, na verdade na ordem cronológica, né? seria o primeiro seria o primeiro livro, né? porque foi em 2010 o Tour de Montblanc foi a trilha que eu fiz em 2012 eu falei, cara acho que eu vou fazer vou escrever sobre Everest só que eu já li tanto sobre Everest eu falei eu preciso fazer algo diferente entende? lógico, muita coisa vai ser parecida mas eu tentei contar de uma forma um pouco diferente tentar mostrar pras pessoas por que a trilha do Everest é considerada a trilha mais importante do mundo, né? pode existir trilha mais longa pode existir trilha mais alta pode existir trilha mais bonita, né? pelo mundo, né? mas não existe nada parecido com o treco acampamento base do Everest nada, nada nenhuma outra chega perto, né? e tem seus motivos então o livro inteiro eu tento explicar pras pessoas exatamente isso elas entenderem por que o treco Everest é o treco Everest porque ele tem essa fama toda então é isso que eu tentei fazer eu escrevi a primeira versão do texto eu terminei no final de novembro e agora eu tô trabalhando tô melhorando e eu volto revisando tudo agora e aí quando eu terminar eu mando pra algumas pessoas algumas pessoas lerem o manuscrito depois essas pessoas me devolvem eu melhoro mais o texto e depois vai pra revisão aí tem uma uma profissional que faz a revisão pra mim e volta pra mim e eu mando pra impressão duas coisas só que eu não faço no livro a revisão e a impressão o resto eu faço tudo a capa a editoração sou eu que faço então eu gosto de fazer fazer essa parte eu acho que tipo assim você fica mais vinculado com o livro e você tem mais opções de de ideias você fala assim puxa, eu podia fazer isso entende? então eu gosto disso você comentou do Shackleton que inclusive foi o primeiro episódio com o Baretta que tá rolando agora essa semana acho que a nossa conversa vai ao ar daqui a duas semanas então quem tá quando vocês escutarem pessoal essa conversa na verdade a gente tá no passado hoje né? então que confuso mas aí o Shackleton você comentou que foi uma das suas inspirações e eu lembro de ter visto também uma coisa que eu achei super curiosa é que a forma como você viaja você não viaja sozinho mas viaja com alguém que você não conhece né? que você inclusive usou uma fez uma campanha baseada no que o Shackleton fez na época de uma das expedições dele de recrutar alguém pra ir contigo como é que foi isso Elias? como é que você lida com isso de viajar com pessoas que você vai conhecendo durante a trilha? então o que acontece eu escrevi Arthur de Montblanc né? e eu parti sozinho pra trilha lógico você tá acostumado a viajar bastante você sabe que a gente normalmente a gente só sai sozinho depois na trilha a gente acaba encontrando uma pessoa e outra mas nem sempre tá junto fica um ou dois dias depois você tá sozinho novamente depois que eu escrevi o Thuron Blanc eu senti falta de ter uma pessoa junto pra poder dividir a história pra poder melhorar a história ter mais assunto ter discussões sobre alguns temas ter uma outra visão do mundo também e a primeira coisa que eu pensei eu tava eu lembro que era quase minha noite isso eu deitado e eu pensando eu falei cara e se eu levar alguém se eu convidar alguém né? mas na mesma hora eu falei aí eu já lembrei do Shackleton que eu vou ler aqui pro pessoal que na verdade ele tava procurando um homem né? um homem para um marinheiro né? aí eu coloquei aí eu coloquei a minha versão é o Woman Wanted procura-se mulher para uma jornada perigosa frio intenso longos dias com o sol da meia-noite perigo constante retorno duvidoso honra e reconhecimento em caso de sucesso cara isso era a meia-noite que eu pensei nisso eu comecei aí eu falei cara e daí puta que legal cara eu vou convidar alguém na hora já veio o Shackleton esse texto dele eu falei assim cara e eu já comecei a criar a página deu três e meia da manhã tava tudo pronto aí eu parei assim falei cara será que não é melhor eu parar pensar pra que pressa deixa eu passar umas duas semanas pensar melhor cara e eu ali com o dedo assim no botão enter pra colocar no ar falei cara dane-se cara se vai dar certo ou não vai eu peguei e joguei no ar joguei no ar quando chegou de manhã isso era três horas três e meia da manhã quando chegou de manhã acho que umas oito e meia da manhã eu fui na casa do meu irmão que mora aqui perto de um dos meus irmãos e aí contei pra ele ó bolei o negócio vou fazer a próxima viagem vou convidar alguém pra ir comigo e é o seguinte na página que eu criei eu coloquei essa notícia e expliquei que eu ia fazer uma viagem que demandava mais ou menos um mês e que eu ia pra um lugar inóspito que nem o brasileiro tinha percorrido a trilha só que eu não contava e também falei que cada um deveria arcar com as suas despesas então eu tava fazendo esse convite que eu tava procurando uma mulher que devia atender esses requisitos e que ele devia aceitar o que ela fazia ou não pra mim não importava muito entende e eu coloquei isso quer dizer acontece era uma proposta pra uma mulher que ela não sabia pra onde ela ia ela ia ter que pagar os custos dela as despesas dela e eu contei isso pro meu irmão e o meu irmão deu risada falou você tá louco a gente saiu pra caminhar e conversar você tá louco ninguém imagina você acha que alguém vai se interessar o custo da viagem acho que era em torno de 10 mil 12 mil reais algo assim imagina quem vai querer gastar dinheiro mas não vai ter ninguém ninguém você é louco aí beleza a gente conversou saiu chegou depois almoçou e depois cheguei em casa deixa eu dar uma olhada lá final das contas um pouco mais de 100 mulheres se inscreveram eu falei eu não sou louco sozinho eu tenho um monte de louca por aí e aí foi legal porque aí eu comecei a fazer uma seleção isso foi através do mural de recados na página que eu criei então aí eu seguia as pessoas que se propuseram a participar e começava a ver o perfil de cada um e comecei a selecionar algumas acabei entrevistando 20 depois fui diminuindo até chegar na pessoa que eu convidei beleza e foi legal tudo tudo certo e depois quando chegou aos rockmothers fiz a mesma coisa lancei a mesma notícia fiz a mesma campanha apareceu novamente pouco mais de 100 mulheres e só acontece a Kongsleder eu sabia que era uma ateliê inóspita acima do círculo polar ártico mas eu no fundo eu achava que era um pouco mais seguro entende então eu não fui tão criterioso para escolher a pessoa quando eu decidi fazer as rockmothers eu sabia que era uma trilha perigosa e para mim foi a primeira vez que eu pensei tem 50% de voltar vivo ou não voltar de uma trilha eu falei assim eu preciso de uma mulher mais forte uma mulher mais experiente e aí eu foquei nas mulheres que faziam corrida de aventura trail running então eu já eliminei tipo nisso eu já eliminei quase que 90% das pessoas que se interessaram e dessa vez eu falei assim não vou fazer seleção eu vou olhar aqui um perfil de uma mulher que eu achei mais interessante que tem tudo a ver com o meu projeto e vou entrevistar ela se ela falar assim não entrevisto mais ninguém ela já vai ser a primeira ela vai ser aceita então eu não ia fazer seleção nada aí porque acontece como você aprende que não adianta a gente ficar escolhendo muito você nunca vai sanar tudo e o legal de tudo o legal de toda essa história é exatamente isso você levar você estar num ambiente extremo com uma pessoa que você não conhece e aí como essas duas pessoas se saem cara você está lá no meio para cima do circo polar ou você está lá nas rock montes cara não adianta se vocês não se bicarem não adianta que vocês vão ter que se dar bem porque vocês tem que sair vivos dali o objetivo é terminar a expedição então e isso é legal da vida e isso é a vida quando você entra num trabalho sei lá se você trabalha na 3M se trabalha na Apple você não escolhe quem vai ser os seus companheiros de trabalho e você tem que aturar e você tem que saber lidar com isso então a aventura que eu acabei criando é exatamente isso você tem que saber lidar com quem está ali com você mas para o Rock Montes eu já tive que direcionar um pouco eu precisava de uma pessoa forte para aguentar a trilha e eu escolhi a Daiane Luiz a Daiane ela caminha 10 vezes mais que eu eu falei se precisar de alguém carregar alguém vai ser a Daiane que vai me carregar eu escolhi muito bem isso mas é legal isso e não adianta cada mulher cada pessoa não importa se eu for com meu irmão se eu for com alguém cada pessoa vai ser diferente e a proposta é exatamente essa vamos supor eu poderia repetir a Laura que foi na mas o que acontece aí todo mundo já saberia o que esperar dela e tudo bem o Elias o personagem Elias é o mesmo mas não adianta eu com uma pessoa diferente eu vou ser outra pessoa também então é esse desafio de você se dar bem e lógico eu devo convidar homens também para participar e é isso a brincadeira é essa como duas pessoas desconhecidas se dão no meio do nada de um lugar extremo perigoso e normalmente essas pessoas eu só conheço na trilha a Laura eu conheci quando cheguei em Estocolmo que aí ela estava morando perto estava morando na Dinamarca na época aí a gente se encontrou em Estocolmo então quer dizer não foi que a gente foi treinar antes conhecer antes beber uma cerveja antes a Daiane foi nas Rock Mountains eu conheci ela em Calgary que é um pouquinho antes de começar a trilha estão lá no Canadá então é legal isso e é legal dar aquela adrenalina você não conhece essa pessoa você conversou um pouquinho por WhatsApp por telefone e de repente você está lá no meio do nada e você encontra com a pessoa ali e é outra a partir de agora vão ser só nós dois é emocionante é muito legal e os últimos quatro anos da minha vida também teve um pouco disso porque eu embarquei num veleiro de uma pessoa que eu não conhecia que eu fui conhecer para essa viagem e aí é o outro lado da história conta o outro lado da história tem muito disso tem muita tem muita cada dia é um dia diferente é um autoconhecimento gigantesco dos seus limites da sua tolerância da sua paciência é um aprendizado muito, muito grande e um crescimento gigantesco mas a gente conversa disso outra hora eu queria eu queria é isso é só só para avisar os seus ouvintes quando a Marina me propôs fazer esse podcast eu falei assim tudo bem eu gravo esse podcast com você mas só se você gravar um comigo então daqui a pouco vai ter um podcast que eu vou entrevistar a Marina no Extremos também vai ter a revanche vai ter a revanche então a gente estava falando desse negócio de temperamentos é legal isso cada mulher que eu que eu vou caminhar tem um temperamento diferente e normalmente no início todo mundo com com dedos para não incomodar o outro não sei o que tem e é legal caminhar com mulheres que mulheres não guardam muitos sentimentos ou algumas épocas do mês ela guarda em outras épocas eu tenho um amigo que às vezes falasse é fogo minha mulher aguentar na época da TPM eu falei assim cara como assim TPM e as outras e os outros ciclos como assim outros para mim a mulher tem uns 5 ciclos durante o mês cada semana ela é diferente tem semana que ela está mais sossegada tem semana que a mulher ela escala Everest de costas sozinha porque ela está com aquele ímpeto aquela sede de fazer as coisas aí tem a época que ela já está da TPM tipo assim a TPM costumam falar que nos dias normais lá com a Daiane vamos supor acontecer alguma coisa ela é relevável é um filtro ela tinha aquele filtro mas não tudo bem quando ela começa a TPM e eu caminhando com a mulher eu sei até o minuto a hora e o minuto que começou tipo o filtro sai então ela já responde já dura não que ela está sendo grossa mas ela está sendo verdadeira nos outros momentos que ela estava colocando dedos é legal isso conviver com isso e tipo assim na minha cabeça eu já estou esperando esses momentos então eu falo opa agora tem que ter mais calma esses dias aí rolou rolou um eufemismo gigantesco é legal conviver com isso eu não acho nem um pouco na verdade não então mas eu já fui casado fiquei casado seis anos e pouco casamento normalmente é para sempre então você vai ter que aturar isso para sempre a trilha é um mês 40 dias 60 dias então tem hora para começar e terminar entende então é mais fácil aturar isso e do lado delas também que também não deve ser nem um santinho elas também tem que me aturar tem isso também Elias e para a gente finalizar essa conversa que com certeza vão rolar outras conversas contigo se você topar claro quando você lançar o teu livro agora vai ser uma alegria voltar a falar contigo mas eu queria encerrar nossa conversa hoje perguntando para você sobre as formas que as pessoas podem ter acesso aos seus livros para você falar um pouquinho como é que o pessoal pode encontrar os seus livros já publicados Ah tá é só entrar lá no extremos.com.br que ali tem todos os meus livros então ela escolhe a forma de ela comprar hoje tem pix tem dá para comprar por cartão pelo mercado pago né e tem várias formas é só entrar então no extremos.com.br que ali vai ter todas as informações tem meu whatsapp lá também que é o 19-981-94-6041 as pessoas também gostam de entrar em contato pelo whatsapp compra direto comigo assim meus livros não estão em livrarias tipo Saraiva essas coisas eu resolvi não colocar porque na época eu lancei meu livro e levei na Livraria Cultura na Livraria Saraiva aí ela estava entrando em concordata e estava no perrengue que está ainda até hoje né então toda a forma de venda dos meus livros é online pelo meu site ou algumas lojas online também de aventura a maioria relacionada à aventura também vende armazenventura.com.br também vende e outros sites também acabam vendendo então quem quiser os livros são vendidos em torno de 60 reais cada um se comprar mais que um livro vai ter desconto os podcasts são gratuito todo o conteúdo do Extremos é gratuito o meu canal no Telegram também que é o contato que eu tenho com o pessoal então é legal isso é legal eu fico pensando né que a época que eu lia Amir Klink a primeira vez os primeiros livros dele eu via eu lia tudo bem mas a gente não tinha contato com ele tudo bem eu ia até ter contato com Amir Klink mas bem depois em palestra em feira de aventura em outros lugares também mas hoje em dia esse contato que a gente tem com o leitor é praticamente imediato né porque eu escrevo livro lá no próprio livro tem WhatsApp tem tudo tem e-mail e a pessoa lê o livro e depois manda mensagem pra mim falando o que achou tem muitas pessoas que no meio da leitura já começam a fazer contato e falam Elias o que é isso o que você quis dizer com isso ou falar alguma coisa então o contato que a gente tem hoje com os escritores dessa geração é fantástico porque você já sabe tem tempo real o que as pessoas estão achando do livro e o legal é que as pessoas de 60, 70, 80 anos leem meus livros e esses dias um cara começou a fazer pergunta dos meus livros comprou o livro das Rock Mountains e falou gostou e começou a perguntar o que é isso o que era aquilo e depois falou assim ah Elias gostei do seu livro e eu não sou muito de ler mas agora vou querer comprar os outros dois falei pô que legal quantos anos você tem ele falou 12 como assim cara que fantástico tudo bem com essa idade eu também lia alguma coisa assim mas cara nesse mundo de mídia social quase falei pra ele o que você está fazendo lendo vai jogar vai brincar no Instagram vai perder seu tempo com bokeiro mas não ele gosta ele lê os três livros e comentando todos então é legal ter esse retorno de pessoas diferentes então hoje em dia com essa modernidade e eu gosto disso esse retorno com o público esse contato com o público eu acho essencial então quem quiser comprar é só entrar lá no extremos.com.br e comprar os meus livros lá falando em Instagram também tem o perfil no Instagram do Extremos né Elias isso tem o perfil extremos arroba extremos lá no Instagram no Telegram é Elias Luiz tem um grupo lá que a gente conversa de coisas diferentes ali é um contato mais próximo legal isso é quase um WhatsApp melhorado digamos assim e tem vários e tem o podcast do Extremos também o pessoal pode seguir e tem várias coisas assim maravilha muito muito obrigada viu Elias por compartilhar essas recordações aí inspiradoras é muito legal te ouvir com certeza você inspira e vai ainda inspirar muita gente com o que você faz e da forma que você encara o que você faz é muito legal foi muito legal te ouvir obrigado obrigado pelo convite e parabéns pelo seu trabalho bom a gente encerra agora o episódio com Elias Luiz muito obrigada você que nos acompanhou em mais uma conversa você pode deixar um comentário pelo site podcastmariasonora.com ou no Instagram o perfil é arroba podcastmariasonora não se esquece de seguir o Maré Sonora no Spotify ou no seu tocador de áudio favorito pois assim você não perde nenhuma entrevista lançada toda segunda-feira até lá uma ótima semana e bons ventos e bons ventos